Música Gente, acabamos de chegar aqui no Náutico Hoje é sábado, aí eu vou gravar aqui pra vocês Amores, na entrada desse clube, né, do Náutico Já tem lojinhas, né, tem um local pra você poder fazer o seu cartão Pra você consumir ali no clube, né A entrada desse clube, gente, ela é bem rigorosa, né Eles olham a mochila, ele abre a mochila pra poder ver se você tá levando alimento ou bebida, né Como o Brian, ele tem alergia alimentar, então Nesse caso, quando a pessoa tem alergia alimentar, eles deixam entrar com os alimentos, com as marmitinhas Mas eles também observam se aquele alimento dá somente pra aquela pessoa, né Se for em grande quantidade, eles não deixam entrar Eles jogam fora a comida que você leva ou a bebida, eles jogam fora, eles dispensam ali, né Então assim, gente, é bem rigoroso esse clube Ele é um clube estilo praia também, ele tem várias piscinas Tem essa piscina maior aí que eu tô gravando pra vocês Que ela parece uma praia A água é fria, só tem uma piscina nesse clube que a água é quente Que é a piscina de hidroginástica, né As outras são água fria, essa daí que eu tô gravando pra vocês É uma piscina que ela é muito parecida com praia Ela tem ondas, né, também nessa piscina Só que a água é fria, tá, amores? Então eu vou gravando aí bastante coisinhas pra vocês Lembrando que o clube tava tendo música na hora Então não teve como eu falar muita coisa com vocês, conversar, né Então eu vou ir mostrando pra vocês Vou colocando uma musiquinha pra não dar direitos autorais, tá bom? E vamos lá com a gente curtir esse passeio que foi muito legal Amores, agora a gente vai fazer o passeio de barco Vou tentar gravar pra vocês aqui Que tá muito difícil de gravar, gente, porque todo lugar tem música E eu tô com medo de dar direitos autorais, sabe? Mas eu tô gravando assim o máximo possível Jofran tá ali, o neném, todo mundo ali, minha mãe I've seen your face only once this weekend You keepin' busy, always things to do Our situation's still undecided None of us knows what we wanna do It happened last week when I stopped by your place My hands were shaking when I read Tão animada aí, Paul? Bora Cadê a animação, mãe? Uhul! Bora lá! Uhul! Uhul! Mas não consegue não, né, Bray? Olha o barco, gente Que Jack quer, só espero mesmo Espero o dinheiro cair na conta Quem quiser ajudar, o Pix tá aqui, disponível Vamos lá, galera, boa tarde Come closer, dance for me Easy tiger, easy Let your hair down Come closer, let me see All your million faces And all your million mistakes You don't need to hide You don't need to hide Come closer Come closer So that we can be Together I don't need to hide Espaço, então eu vou dar só um tempo Vou dar só um tempo De todas as mãos De duas mãos De duas mãos pra quem acerta Sei, pô? Em que ano vem na mulher, meu Adriano? Você Você Em certeza Acerta a resposta Uma vez mais rápido Uma vez mais mais rápido Muito melhor Muito melhor Fechar a Vamo lá A próxima Agora é o seu nome O que é o que é É seu Quem é sua mulher? Mas seus amigos usam mais do que você Tchau. 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 Amores, agora já é de noite. Hoje é domingo, último dia de passeio na cidade. Eu tô aqui pronta. Estamos indo ali no centro, na feirinha. Eu lavei aqui o cabelo, a gente molhei. Porque a gente passou o dia no clube, né? E agora a gente tá indo lá na feirinha. Na feirinha da lua, né amor? Isso. Uma feirinha noturna. O Jofran, minha mãe e o neném tá aqui. O Jean, gente, ele já foi embora. E o Tiago também já foi embora. O Tiago, gente, ele é o dono do apartamento que a gente ficou hospedado esses dias. Gente, boa demais. Você tá doido. Nossa. Gente, boa demais ele. Super humilde. Educado. E aqui, gente, a gente tá no elevador. E como o prédio é novo, né? Tá com os papelão por causa que tá fazendo as mudanças. Isso. Aí como o prédio é novo, tem poucos moradores ainda, mas a maioria dos apartamentos já tá vendido. Aí por isso que fica o elevador assim. Aí a gente tá indo lá na feirinha da lua. Uma feirinha noturna que tem aqui em Caldas Novas. A feirinha fica no centrinho. Aí eu vou procurar gravar umas coisinhas lá pra vocês, tá? A gente tá arrumando aqui o carro pra gente ir. Aí eu não sei que horas são agora, mas eu vou deixar os horários certinho aí no vídeo. Tá bom, amores? Quando eu chegar lá eu gravo mais pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Amores, acabamos de chegar aqui no hotel. Eu gravei um pouquinho pra vocês lá na feirinha, né? E a gente passou lá no McDonald's E a gente comprou um lanche Gente, minha avó está um pouco rouca Porque, amores, ontem à noite a gente foi numa boate aqui Boate Lux, que tem aqui em Goiânia E o que ontem à noite tinha... Pois é, ontem à noite a gente foi nessa boate com o Jean Com o Thiago, que é o dono aqui do apartamento Aí foi eu, Geoffran, Jean, Thiago E um outro amigo do Jean Aí foi nós pra essa boate ontem Aí, amores, ontem eu bebi muita água gelada E aí minha garganta tá ruim assim, sabe? Por isso que a voz tá meio ruim Mas, enfim, a gente chegou aqui no apartamento agora Aí a gente vai jantar Aí a gente comprou um Mac Pra gente poder jantar E é isso, amores Hoje não vai ter mais nada Gravei um pouquinho pra vocês da feirinha, né? O Brainha tá aqui Né, meu amor? Né? Fala assim com as setinhas que você vai jantar Enquanto a mamãe e o papai come E sanduíce Hambúrguer É Amores, hoje já é segunda-feira, né? Agora é 10 horas da manhã E eu acabei de faxinar aqui o apartamento todinho, né? Porque como esse apartamento, gente, é de um amigo nosso Ele emprestou pra gente, né? A gente pegou limpinho Então a gente resolveu dar uma faxina Lavar os banheiros Lavar tudo Deixar tudo limpinho, né? O chão tá brilhando A gente lavou o chão Limpou o sofá Tirou poeira de tudo Deixou tudo limpinho Igual a gente encontrou Ó Tudo limpinho Aqui tá um pouco escuro Porque a gente fechou ali a cortina, né? Ó Limpamos a mesa As cadeiras O chão Tudo limpinho Aqui, amores, ó É a parte que fica os panos Vassoura, roda Essas coisas no cantinho Os paninhos tá tudo limpinho também Aqui a porta pra entrar na cozinha Né? E voltando aqui É o banheiro social Banheiro social eu lavei Ó Lavei box Lavei parede Lavei vaso Lavei tudo, gente Deixei tudo limpinho Tudo cheirosinho, né? Quando ele vir pra cá Ele pegar tudo limpinho Cheirosinho Esse é o banheiro social E aqui vindo pra cá, amores, ó A cozinha Tem só essa parte aqui, né? Essa parede aqui Que divide a cozinha da sala, ó Aí aqui na cozinha também, ó Tudo limpinho Passamos pano em tudo Lavamos as louças Tiramos lixo Ó, tudo limpinho A geladeira também limpinha O chão O chão Lavei, né? Gente, esse aqui com pano Aí aqui é a suíte, ó Entrando aqui a suíte Aí a gente limpou também tudo Ó Guarda-roupa Tudo arrumadinho Gente, esse apartamento Ele é uma gracinha Muito Bonitinho Muito organizado Ele tem muito bom gosto Aqui, amores, é o banheiro Ó lá, ó O espelho Também lavei o espelho Ó, o chão Todo limpinho Lavei o box Ó Tudo limpinho, amores Pra quando ele chegar, né? Pra quando o nosso amigo chegar Ele pegar o apartamento limpinho Que ele deixou E é isso, amores Agora eu vou apagar as luzes Que a gente já tá indo Vamos embora Vou deixar essa porta aqui aberta E é isso, amores Que gracinha esse apartamento Tô apaixonada por ele Muito lindinho, né? Então é isso, meus amores É, né? Hoje é o nosso último dia aqui Eu não consegui postar vídeos Pra vocês esses dias, né? Porque foi muita correria A internet também Aqui no apartamento Ainda não tem internet Não tem sistema de gás, né? Porque o apartamento É novo Então ainda não tem Essas funções ainda Né? Então por isso que eu não consegui Estar postando vídeo Pra vocês Mas amanhã Eu vou postar vídeo E aí Ao decorrer Eu vou postando mais vídeos Tá bom, meus amores? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Fica com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Tchau